o cara lá é ali é tóxico o tanto em conta gc ele é global não ele é supremo e o bichão é só joga de alp tá é a lenda o cara tem 92% de hs com a eagle 1300 que o véi o cara é forte digo viu e ela começou porra mais aí os cara o que é isso porra mas esse o penúltimo aí patético o jeito que ele abriu e tudo também tinha calma viu o cara veio nem uma anta é deixa eu ver se ele tá ali mesmo tá ligado precisas de novas skins registra-te em cs gofest e faz os teus teammates invejosos dá boost na tua inventoria em alguns cliques coloca o promo cold e obtém bónus link na descrição do vídeo o não esses cara pelo menos coloca o delay a live do sal eu vi que não tava com o delay não o 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 Eu dei 92 nesse cara, ele me deu o double cap. Ah, mas que cara forte. Tá na esquerdinha aí. Eu pensei que ele tinha passado pra direita, ele passando. O cara é o rei da liga, pô. Eu sinceramente não sei de onde tirar tanta mira de jogador de mm. Liga, liga, liga. Ah, tava solo. 90 na liga. Tem banheiro. Eu peguei banheiro. Tô marcando essa esquerda do banheiro, Taru. Tem que dominar essa liga aí, cara. Boa. Mata onde? Mata o botão. Tem banheiro. Tem um liga comigo. Pantei. Abriu porta liga. Pantei nenhum nome aqui então, pantei nessa caixa grande aqui. Tem aqui na lixeira, tem aqui na lixeira. Os dois aqui eu acho, véi. Tem um comigo aqui na liga. Vou te smocar, ô Serrat. Peguei o da liga. Tinha mais um, Taru, tinha mais um. Nice. Nice. Fez uma bug e me deu as costas. Nada a fundo. Tem liga. Alguém bate fundo aqui comigo? Vou aí. Tem liga aqui, se quiser sandwichar eu tô indo. Tô sem untim, tio. Tô sem untim, tio. Mano, quer bug na liga pra você comer, ô Lucas? Daqui a pouco, ó. Tô fade, banguei. Lá dentro. Tô cravado. Tá no cantinho ali da esquerda. Tá no cantinho ali da esquerda. Se quiser avançar pela direita... Se quiser avançar pela direita... Ah, cara! Não, não, não. Muito forte aí nessa direita, tio Leandro. Pera, o cara vai avançar cimento, eu vou matar. Ele fez exatamente isso e me deu uma bala, tio Leandro. Descante. Lixeira 1. Agachando e agachando. Já fiz b****. Vou smocar Cell. Coloquei Cell. Colocou o tiro. Moço. Peguei e fuô. Esse moleque me deu prefire, filho. Ah, ele tá aberto também. Você à esquerda. Pega a minha opa. Alpi. Cara bangou aqui, mano. Ah, buchou. Puxou três, puxou três. Puxou três balão. Vai, peguei, tem mais dois. Peguei. Só um, só um, só um. Um só. Boa. Que flickzinho, hein, Serrat? É da hora, ele é Gonçalo de todo, mano. É da hora. Eu fico muito preso. Eu deixo de fazer muito minha game play. Peguei liga. Não, errou foi punido. Errou vai ser punido. Vou ter que lembrar das smoke, mano. Não lembro. Tem... Tem negócio... Fazer negócio aqui, velho. A madeira ali. Tem... Tem cheira. Tem fundo, tem fundo. E banco. Fundo um. Fundo meado, muito meado. Oitenta e oito. Próxima. Nice. Plantou pra rua? Tô dando a volta full, mano. Beleza. Ah, pega o pezinho. Os dois CT, dois CT. Tem três. Cuidado, liga aí. Peguei bomb. Aí, tio. Faz o bomb. Tá comendo, tá comendo essa direita, essa direita. Boa. Peguei banheiro. Peguei liga. Eu tô mais solto aqui. Tá subindo liga. Só as assistência, hein. Vira bem aqui. Tô entrando sapão. Peguei C4 lá, ô. Banheiro. Tô entrando bem. Banheiro, banheiro. Ligação, ligação e banheiro. Eu penso dele abrir aqui. Acho que tem pra direita, Toro. Olha, eu vou pegar pra você abrir na direita lá, Lucas. Vai lá. Tem, tá na... Foi pra esquerda. O cara lá é... Ali... É, tóxico. O tanto em conta é GC. Ele é global. Não, ele é supremo. Com 300 vitórias. Fábio. Ele é jogador de... MM. Nossa. E o bichão é... Só joga de Alp, tá? É a lenda. O cara tem 92% de HS com a Eagle. Eu... 1300 kills, velho. Tá... O cara é forte, digo, viu? O cara tem sido... O cara tem sido... Ele é 21. E o cara... Que. Ele... Ele é morto, eu vou ver. O cara, é alto. O cara tem sido... Mas ele é morto ou não foi eu? que patético de jeito que ele abriu e tudo também tinha calma viu o scope ele falou deixa eu ver se ele ta ali mesmo ta ligado nossa que bang boa puta merda c4 c4 ficou pega c4 lá pego 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 cuidado ai peguei liga cara são muito previsíveis mano ué cadê c4 ah peguei os cara ta chorando muito pra mim mano go fundo ta ligação oh eu acertei ele ainda c4 viu o cara me atirou na smoke na hora que você apareceu só ele esperou pra dar um tirinho não mas tava smokado eu e você zezinho é então ó que eu fui acelerar vei uuuu me baguei me baguei ele agora pegou fundo aqui tá ai como o tiro tóxico oxi como que não morreu 2 b 2 bomb 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 1 tiro no peito tem tóxico pó oh o o o o o o o cara tá chorando muito mano mas eu mais um ai meu deus na direita direita ela tá forte tô clicando só um pente saindo ai cara abriu fundo tem um fundo tá pode estar a fonte já tá a fonte já o que aconteceu time nós morreu pros caras no eco não tava armado matou de mim quase eu fui espada é eu não fui não será que você é 4 lá e aí 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 olha isso cara tô traindo nossa chora Vai chorar muito! Vai chorar muito! Vai chorar muito! Cara, eu caguei! Vou chegar somando aí com dois pés na porta. Tamo aqui, velho! Pode ter rua, velho! Ai, tem liga! Dá pra não descer ali. Não vi nada aqui em meio. Não vi nada em meio ainda. Ou o cara vai descer em liga ou vai vir fundo? Já fundo, fundo. Mano, não! Cara, não é hoje. Nossa! Tomou 30, 1. Sai, sai. Abre que é. Ah, tão marcando. Ruxa com a C logo, Lukáx. Tem A e tem fundo. O C4 ele vai pegar agora. Opa, sai. Já pegou, já pegou o C4. Indo lá. Ó, faltou vocês ruxarem ali. Lantando atrás delas. Tá tudo avançado, lixeira e banco, velho. Lixeira e banco deve ter, velho. Ó, caminhão, caminhão, caminhão. Tem AK aí atrás. Meado, muito meado. 86. Boa. Tem AK bem atrás de tu ali no... Já me liga. Tô voltando lá. Tem meio. Vários liga, vários liga. Liga, liga, liga. Tem mais um, tem mais um. Me ajuda, tem mais um liga aqui. O que você é? Pra cima? Blood daqui eu matei. Não, pode ter passado lá. Caraca, mano. Tem rua? Não, não sei se é rua não. Deixa eu passar. Abre a porta, abre a porta. Peguei. Fundo nenhum. Fundo 1. Tô indo pra lá, mano. Decoei. Vai ser muito fundo, mano. Bangar o fundo. É aqui, não. Banguei o verde. Tudo fundo, velho. Ah, mano, olha essa Gabi, cara. Eu juro pra vocês. Vou cegarço. Um golpe aqui. Tomeu. Tomeu, Felipe Nate. É, entrou. Menos 70. Maté. Pode ter cimento. Mais um. Liga. Tem calma. Nossa, eu errei. E aí, Cezinho? Vamos com calma aí, mano. Os caras vão chegar a você também. Pedra fundo. Tem muito sapão. Temos dois lá, velho. Nossa, dois meados. Pode vir banheiro? Tem mais um desgoto aí. Ligação, ligação, comendo. Como dizia meu parceiro Taru. Se não ligar no full, perde. Ah lá, viu? Começou. Começou a dar bala. Peguei, liga. Tem um tóxico. Entrou, entrou. Ah, entrou. Tá aqui, tá aqui. Me ajuda, me ajuda. Peguei um, liga. Fecha os dois, guys. Esse malo tá... Voltou TR, voltou TR. O AWP voltou TR. Voltou TR, 75. O AWP TR, voltou TR, o outro. Vou pegar a arma aqui. Ele é AWP, velho. Vamos voltar pela base aqui. Fica o B1A, velho. Vai lá, o cara aparece e dá um pre-fight ali no Hans ou no Taru. Quer ver? Vou pegar o B1A, velho. Boa. Perdiu daqui o... Batimento aí, Lucas. Vai lá. Vou bater, vou bater. Estourou a liga. Estourou a liga. Vamos lá. Tem como não. O cara é bom, mano. Pega só. Matei, eu morri. Ah. Não, 73 no fundo. O fundo passou. O último é o meado. O último... Ah, não. Tem dois. Tem um meado. Um meado. Tá dentro do bombe já. Plantando. Último é o meado. Tá no bombe já. Tá dentro do bombe. Banco. Cuidado. 273 nele. Nossa. Ah, esse guys. Valeu, você vai fazer aquele esquema lá hoje? Tá dentro. Que esquema? Achou? Olga, a Caixa Revolução. Presta. Você também. Desculpa. Tchau, tchau.